Você sabe o significado de sonhar com o homem perseguindo? No vídeo de hoje, você vai saber tudo sobre sonhar com perseguição. Mas antes, para que mais pessoas saibam sobre esse significado, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Agora vamos lá! Sonhar com perseguição significa que você não pode se limitar, se bloquear, se comedir. Acredite no seu potencial para que você possa alcançar seus objetivos e, consequentemente, ser feliz. Qualquer situação de perseguição em sonho é aviso de que você não deve se reprimir. Assim, não há possibilidade de ser feliz. Os sonhos são como um espelho dos nossos sentimentos, frustrações, desejos e tantos outros sentimentos que no dia a dia nos rodeiam. Eles nos mostram o que sentimos profundamente e têm o papel de esclarecer muitas coisas. Por isso, é importante entender o que os sonhos nos dizem e aqui vamos ver os significados para sonhos que envolvam perseguição. Para essa difícil tarefa, é extremamente importante que você saiba avaliar o seu próprio sonho. Os significados que damos são amplos e generalizados para que esclareça as dúvidas melhor possível. E por esse motivo, é importante que você saiba adequar o significado à sua realidade. Avalie o significado, pense nas sensações que você sentiu durante o sonho, reflita sobre os seus sentimentos mais recentes, além dos momentos por quais você passou. Todas essas questões influenciam e muito no significado específico do seu sonho. E esse foi o significado de sonhar com um homem perseguindo. E se você está acompanhando até aqui, comente aí embaixo se você já sonhou com essa perseguição e como foi. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por assistir!